Fala galera, Marx na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, tropa, começando o servidor agora aqui, tropa, o servidor padrão, tá? Agora são exatamente aqui 3 horas da manhã, galera. Pra quem não sabe, tá? O servidor começa às 2 horas da manhã, tá, tropa? Todos os servidores iniciam às 2 horas da manhã, tá bom? Eles começam com 345 horas, tá, tropa? O meu que vocês podem ver tá com 344 horas, eu tô 1 hora atrasado, tá, tropa? Bom, tropa, o que você tem que fazer assim que você entra no servidor? Principalmente você que joga solo, bem, se você quer jogar solo versus clan, galera, isso aqui é um servidor padrão 15 dias, tá, tropa? Bom, galera, a primeira coisa que você faz, galera, eu já nasci aqui perto, tá? Mas a primeira coisa que você tem que fazer, galera, é ir entre a loja, a tradezone e a nuclear, tá bom? Porque, galera, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir peças, tá? Pra você ser o primeiro do servidor a começar a raidar, tá bom? É, bom, então eu vou começar a pegar a árvore aqui, umas pedras, algumas coisas, já tô chegando aqui entre a tradezone e a nuclear E vamos fazer a primeira coisa que a gente deve fazer no servidor, tá bom, tropa? Ó, eu vou fazer mais ou menos aqui, galera Lembrando, galera, que aqui não vai ser minha base, tá? Se você for fazer a sua base que você vai jogar do começo ao fim do servidor Aqui é melhor ainda, tá, tropa? No caso aqui, eu vou fazer esse jarvãozinho porque eu não vou fazer minha base aqui, tá, tropa? Esse jarvãozinho que eu tô fazendo aqui é só pra mim conseguir peças, tá? Pro início do servidor, galera, porque eu tenho que ser o primeiro do servidor a começar a raidar, tá? Fazendo só as primeiras missãozinhas aqui, galera, que o jogo pede Que é pra mim pegar a minha vida extra, né, tropa? E também a cama, gabinetes, coisas Colocar qualquer senha aqui, depois eu mudo, né? Então, galera, eu tô fazendo esse vídeo, galera, porque eu tenho muita gente perguntando, tropa Muita gente, mas vocês podem ver que o vídeo de hoje tem aí 20, quase 30 minutos, né, tropa? Então, eu vou começar a trazer um vídeo maior pra vocês aí E em breve também eu vou começar a trazer pra vocês dois vídeos por dia, tá, tropa? Bom, galera, agora o que você tem que fazer, bem? Olha só, galera, por isso que você tem que fazer esse jarvãozinho perto da Trade Zone, tá? Você vai vir aqui, ó, você vai vir reto nessa rua Você vai descer aqui, vai vir pra cá, vai vir pra cá E depois pra cá, ó, galera, aqui, quando chegar ali nessa... Nesse Y, não vai apagar esse stage, tá? Continua direto aqui, ó Chegar aqui nessa ponta, você vai direto pra loja Então, vamos lá, galera, eu vou fazer esse... Vamos fazer aqui, então, esse caminho agora E eu vou mostrar pra vocês a quantidade de peças que a gente consegue, tá? Fazer já um bastãozinho aqui, né, bem? Pra gente pegar, é... começar a quebrar o galão, né, tropa? Beleza? Lembrando também, tropa, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, tá bom? Deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos Tamo junto, é nóis, bem? Vamos lá, galera, agora é só quebrar esses galãozinhos Até chegar lá do outro lado, galera Até chegar na outra ponta lá Que a gente vai pra trade zone triturar as coisas, tá? E esse vídeo também, galera, eu vou aproveitar e responder pra vocês como que o... O que que é isso aqui, é uma base? Opa, ó, já... Alguém já raidou aqui, né, tropa? Achando que tava de madeira e tá de pedra, né? Ó, dá pra ver tudo aqui por dentro Eita, ó, o tanto de baú Ó, o prate final dormindo, baianinho, platinho! Caraca, galera, olha o tanto de baú Caramba, tropa, muito baú Ó, a fundação de pedra Bom, galera, eu acho que a nossa missão vai ser raidar essa base aqui, hein? É, galera, vamos fazer isso Vamos... A primeira base que vai raidar vai ser aquela dali, tá? Bom, galera, como eu falei pra vocês Já tô aí a uma hora do servidor atrasado E sem falar também que pra gente o servidor aparece por último, né, tropa? Pra gente que BR, né? Bom, galera, o que que eu falo pra vocês, tropa? Olha só Chegou aqui nesse Y, tropa Dá uma vontade imensa, galera De você ir lá na... Na... Na Gás Station Lá naquele post de combustível, galera Só que o problema é que eu falo pra vocês, tropa Não vai lá, tá bom? Se você for, pode ter certeza que você vai morrer Bom, galera, eu tô com esse machado e esse cutela aqui já Porque eu resgatei do meu... Do meu sponsor aqui, tá, tropa? Que é o que você compra pra ter 50% de desconto Em questão do gabinete e essas coisas, tá bom? E também você tem uma vida aí, assim, tropa Mas vamos lá Começa a continuar quebrando aqui agora Ó só, galera Aqui eu já cheguei no limite aqui Que vocês podem ver na ponta, ó Bom, dava até pra ir um pouquinho mais pra frente, né? Mas é aqui, galera Aqui que eu falo pra vocês, ó Chegou nessa ponta O que você vai fazer? Você vai parar de quebrar as coisas E vai direto pra Trade Zone Ó, vocês podem ver que eu consegui aqui, ó 210 peças, bem 210 peças, galera Sem precisar triturar nada, tá? Porém, eu vou triturar tudo, bem Vocês podem ver, galera Que eu tô aqui com uma mola também, né? Muita gente vai pensar Ah, mas eu quero uma SMG Vou achar uma SMG Vou aprender uma SMG E vou precisar da mola Pra poder fabricar a SMG E galera, uma dica que eu dou pra vocês Bem, não fabrica SMG, galera Não estuda SMG, tá bom? Esquece essa arma, galera Ó, aqui também, galera Pra você ver quanto tempo falta Pra reiniciar a Trade Zone, tá? Você entra numa máquina Que tenha comprado alguma coisa E lá embaixo vai estar o tempo, tá? E aqui, galera Se você não tiver máscara, tá? Se você não achar uma máscara Até que você vai quebrar os galões Você fica bem nesse cantinho aqui, tropa Ó, tá vendo? Aqui a sua radiação vai diminuir, tá? Você não vai tomar radiação, tá? Assim que diminuir Você vem correndo aqui Coloca as coisas Beleza? Opa, bugou correndo sozinho ali Coloca as coisas aqui, galera E aí você corre e volta pra cá, tá bom? Aí você fica indo pra lá e voltando Só ficar cuidando pra ver Se não tem ninguém ali Pegando suas coisas, alguma coisa E aí você volta pra cá, tropa Tá vendo? Ó, aqui você já tem radiação E tá protegido, né? E aqui você não tá protegido E não tem radiação, tá bom? Qualquer coisinha Só dá um passinho pra frente ali E pronto Ninguém mais consegue te matar, tá bom? Ó, consegui aqui, galera Deixa eu voltar pra cá Ó, consegui 333 peças Vocês podem ver que eu triturei tudo, tropa Triturei tudo Só não triturei Agulha e linha e corda, tá, tropa? Que é uma coisa que você vai Não tem pra que você triturar, né? Que não tem nada de peça nelas, tá? Só pano Bom, galera Agora vamos voltando aqui Saindo, né? Sempre dá uma olhadinha No repórter, tá, tropa? Antes de você sair, tá? E aqui, galera Agora você vai voltar aqui No seu jarbãozinho Vai guardar as coisas Beleza? Já aproveita Já upa essa porta Toda vez que você triturar as suas coisas, galera Sempre você vai ter Vai ter ferro, estilo e essas coisas Aí você chegar na base Aqui no seu jarbãozinho Já vai upando Com o próprio ferro Que você conseguir dar a trituração, tá? Terminou de guardar as coisas no jarbão, galera Já pode voltar pra rua, tá? Bem Já pode voltar a farmar Por quê, galera? Os galões onde você farmou Já respawnaram todos, tá? Sempre faça isso, galera Se você só vai Oi, Platinovski Platin Toma Tramontina Flim, flim Platin Respeito ao alfa, bem Corre não, Platinovski Volta aqui, bem Platin Onde você vai, Platinovski? Acho que eu vou resgatar Meu revólver aqui, galera Acho que eu já Não tá muito longe Ele deve estar com o pé Ele tá apurado Vamos resgatar, beleza? É o último, né? Ah, o revólver Acho que é o último, né? É, é o último Beleza, resgatemos E agora Bala na cabeça do Platinovski Toma 31 Tomou o outro, 31 Platin Respeito ao alfa, bem Ficar cuidando agora Vê se ele não vai levantar De novo, né, tropa? Então, molhou uma catanada Vê se tem peça Ah, pouca peça E pouco luxo também, né? Não sei, eu acho que ele começou A farmar agora, tropa Aí, vamos lá Ó, o outro parte nosso aqui Oi, toma 39 Tomou 32 Morreu com a bosta Platina Respeito ao alfa, bem Começou agora também Opa, tem outra aqui Tomou outra 19 Volta aqui, Platinovski Mas ele não tá correndo não Ele tá com alguma coisa Ó, toma Tomou 39 33, toma Mais 33 Morreu com a bosta Platina Respeito ao alfa, bem Agora, vamos virar índia aqui, né, bem? Ó, ó, flash Platina Tome Nossa, 125 no meio da testa Do Platinovski Não tinha nada da mochila Meu Deus do céu Todo mundo falido Mas vamos lá, bem Vamos continuar a nossa jornada, tá? Bom, eu já cheguei aqui na ponta de novo E vamos lá novamente, né, tropa? Vamos lá É... Triturar as coisas, tá? Dessa vez eu consegui aqui, ó 261 peças E tem muita coisa pra triturar, galera Então eu vou conseguir bastante peças, né, bem? Beleza, galera Olha só Consegui 337 peças, tá, tropa? Agora eu deixei aqui chapa de ferro e também engrenagem, tá, tropa? Pra mim que tem o planador, galera Pra quem tem o planador Depois que você estiver chegando no nível 5 aí, tropa Aí você começa a guardar chapa de ferro e também engrenagem, tá? No caso, só 10 de cara, tá, galera? Que é o preço que você usa Do material que você vai usar pra fabricar No caso aí o planador, tá bom? Bom, tropa, juntou mil peças, galera O que você vai fazer? Você vai achar o local que você vai fazer a sua base, tá, bem? No caso, a minha base aqui, galera Eu vou fazer aqui mesmo nesse terreno, tá? Que eu já gostei de fazer base nesse local Vamos fazer aqui o nosso quadradinho, tá, tropa? No caso, você vai fazer o seu jarvan Onde vai ser a sua base, tá? No caso, se você for fazer a sua base lá naquele lugar, galera Você já fica com o seu jarvanzinho lá mesmo, tá? Você não precisa fazer outro, tá, tropa? No caso, aqui eu tô fazendo o meu jarvan aqui Porque eu vou fazer a minha base aqui nesse local, tá? Bom, galera, e agora aqui Você vai colocar a força dentro da sua base E vai deixar queimando o material que você vai usar pra raidar, tá, tropa? No caso aí, combustível Você vai deixar queimando Sufur e carvão, tá, galera? Porque, tropa, enquanto ele vai queimando na sua base Você continua farmando peça, tá? Então, galera, se a sua base for longe, no caso No caso, a minha aqui é pertinho, tá, tropa? Eu posso usar a minha própria base Pra poder guardar as peças, tá? No caso, se a sua base for do outro lado do mapa, tropa Você tem que fazer esse jarvanzinho ali Por quê, tropa? Porque esse local É, entre a trade zone e a nuclear É o melhor lugar que tem pra você farmar peça, tá? Você vai ficar rodeando, galera Toda vez que você rodear ali A sua base, é... Já vai ter... Os galões vão ter respawnados E você vai ficar rodeando aqui o resto da vida, tropa E juntando todas as peças que você precisar de juntar, tá bom? Beleza, tropa Agora vamos lá no jarvanzinho buscar as peças Buscar todo o luxo que tá lá, né, bem? Aqui, galera Já tô com o luxo todo aqui do jarvanzinho, ó Tava lá no jarvão Trouxe tudo aqui pra base Vamos guardar as coisas aqui no... É... No gabinete Vamos intermediar a bancada Então, sobrou 600 peças aqui, galera E agora, tropa O que que eu vou precisar? Galera, eu vou precisar de mais mil peças pra avançar a bancada E de mais 600 pra estudar bomba óleo, certo? Então, galera Enquanto eu vou farmando essas peças Eu já deixo as forjas da base Cheia de sufuro queimando E madeira queimando, tá, galera? Pra quando eu terminar de juntar as peças Estudar bomba óleo Eu já vou ter pólvora suficiente É... Já vou ter pólvora fabricando aí, galera Pra poder raidar, tá bom? E assim a gente vai ser sempre o primeiro do servidor A começar a raidar, tá, tropa? E apesar de que aqui eu tô atrasado já, né, tropa? Já era pra gente tá raidando há muito tempo, né, bem? Então eu tô uma hora do servidor atrasado Porém, galera Eu ainda assim vou conseguir raidar Bases aí que tá com fundação de pedra Como vocês puderam ver Aquele jarvanzinho lá que a gente vai raidar Aí, bom, galera Já conseguimos aqui as coisas, ó Já avancei a bancada E já temos aqui mais 800 peças sobrando Fabricar agora a mesa de... A mesa de esquema, né, galera? Que é a mesa que você aprende as coisas Vou pegar a bomba óleo aqui, beleza? Pronto Ó, colocou 600 peças O preço da bomba óleo Sobrou 200 e pouco, hein, né? 233 Beleza, aprendemos E aqui, galera Agora nós já podemos aprender a bomba óleo Pronto Já temos a bomba óleo apreendida Agora podemos fabricar quantas a gente quiser, tá? Ó, o servidor queimado Agora estamos queimando carvão pra fazer as polvas E é isso que eu falei pra vocês, tropa Agora nós já temos a bomba óleo apreendida E também já temos aí Pólvora na base Pra poder a gente começar a raidar, tá? E o nosso próximo passo agora, galera É travar o loot de raid, tá? Vamos lá travar então A nossa bomba óleo, né, galera? Pegar uma quantidade de pólvora Que é de madeira na mochila, galera Pega a pólvora Aí você pega o ferro também Que você vai usar pra fabricar a bomba Ah, não peguei o ferro ainda No caso aqui eu vou fabricar um gabinete, né, tropa? Eu vou fabricar um gabinete Coloca pra fabricar a fogueirinha E depois você coloca pra fabricar a bomba óleo, tá? Ó, deu 48 bombas óleo Dá pra gente raidar aquela base tranquilamente, véi Então vamos lá, galera Agora a gente pode dar liberação, ó Você pode ter certeza que você não vai perder nada Por quê, tropa? Porque você tá com o seu luxo travado É assim que você trava o luxo, tá vendo? Você tem bomba óleo E você tem gabinete na mochila Porém você pode dar liberação Você pode se matar Alguém pode te matar Que você não vai perder nada, véi O que você vai perder vai ser só a fogueirinha, tá? Eu já tinha feito o jarvãozinho aqui, galera Eu tinha colocado a cama Pra não ter perigo da gente Acabar perdendo o nosso raid aí, né, tropa? Alguém chegar aqui Dar um counter raid, alguma coisa Antes de começar a raidar, tropa O que você faz? Você vem aqui e dá uma olhadinha Vê se não tem ninguém aqui Cuidando Vê se não tem ninguém aqui perto Ó, aqui tem só uma porta, galera Então se eu ir pela fundação Eu vou gastar 40 bomba óleo, tá? Porque são 40 bomba óleo Na fundação de pedra E nesse caso aqui, galera Tem só uma porta de ferro na base, tá? No caso tem duas, né? Mas por aqui tem uma parede de pedra E a outra é porta de ferro, tá? Na porta de ferro são 30 bomba óleos E na parede de madeira São 10 bomba óleos Então eu vou gastar 40 bomba óleo De qualquer forma Porém, se eu ir pela parede aqui, galera Pra mim é mais fácil, tá? Porque se eu raidar a fundação, tropa Depois fica ruim pra mim Depois fica ruim pra mim, galera É construir de volta, tá? Caso estiver chegando alguém, né? Galera Beleza Aqui não tem nada, só Aqui eu vou falar pra você, galera Tem só uma porta, ó Nessa porta aqui já vai dar direto lá na base, tá? Direto da base no gabinete Então vamos lá Colocar de 10 em 10 aqui, né? Troca Agora eu vou guardar esse Vou fabricar mais 13, né? Que é 3 do gabinete E mais 10 que tá faltando Só que eu vou guardar aqui na base, galera Por quê, tropa? Se eu não... Eu vou... Antes de terminar de quebrar Eu vou guardar o loot de raid aqui Que eu tô precisando pra terminar de raidar E vou lá dar uma olhadinha Ver se não tem ninguém, né, tropa? E eu tô sem arma, sem nada, galera A vida de solo é assim, galera Você tem que ser inteligente Você tem que usar a cabeça Tem que ser muito esperto, tropa Olha só Vou dar uma olhadinha aqui, né, bem? Ver se não tem ninguém aqui, ó Por quê? Porque às vezes, galera Tem alguém que só esperando você quebrar Você quebrou O cara vem aqui e te racha na bala, né, bem? Porque o cara sabe que você tem loot travado, tá bom? Sempre eu olho no repórter, ó Pra mim aqui não mudou nada no repórter Tá as mesmas pessoas que estavam Beleza, não tem ninguém O que nós vamos fazer agora? Vamos raidar, bem Sobrou 4 bomba-olhos ainda Então é isso aí, galera Não temos perigo nenhum De conter raid Então vamos pegar o nosso loot E vamos lá É raidar, né, bem? Faltando 10 bomba-olhos só Vou deixar 3 no chão Porque eu vou colocar as 10 de uma vez, né? Então quando ele fica apertando Apertando Eu acabo colocando mais de 10, né? Ó, mano Platin É, já estamos aqui no loot Ó, o gabinetezinho Pra mim não tá mostrando Ó, não, explodiu Ó, Platin Achando que é o super-homem No caso é a super-mulher, né? Porque é a super-girl, né? Falar em super-girl, galera Eu não sei o que tem com esse Lash, né? Bem que não lança a skin masculina Nos passos, né, tropa? Eu já tenho muito tempo Que eu não... Ah, pegou o gabinete lá do Jarvan Eu particularmente, galera Tenho muito tempo Mesmo que eu não compro o passos Eu comprei, se não me engano 3 passos só, né? E depois não comprei mais Porque não vem skin de roupa masculina, galera Só vem skin de roupa feminina, né? Eu não sei se os donos do Lash Que são baitola Ou que são tudo mulher os donos, né? Ó, beleza Aqui já peguei todo o Lush, tropa Que eu não vou levar Vou deixar sumir aqui, né? Eu deixei dois baúzinhos aqui, galera Que eu vou deixar os... Ah, essa que eu vou triturar, né? Cara, esses galãozinhos aí, galera Essas latinhas, né? Bem, esses baldezinhos, galera Eu não pego, tá, tropa? Eu aconsoi vocês também a não pegar, galera Pra triturar Até porque não compensa, tropa Ele dá uma peça e um ferro Então não compensa, galera Você vai gastar muito tempo Esperando triturar Arriscando até chegar alguém ali Matar você Pegar todas as suas coisas E você vai conseguir pouca coisa, galera Então não compensa pegar, tá bom? As fortes aqui tudo vazia, praticamente Não tem nada aqui Nada nessa Nada nessa também Ó, a bancada avançada dele já, ó Tem um pouquinho de Lush Agora vamos só quebrar as coisas tudo aqui, galera Vamos levar esse Lush pra base Vamos deixar sumir esse Lush O resto do Lush que vai ficar aqui Depois a gente volta aqui Só pra uipar a base, né, bem? Bom, galera Como vocês puderam ver, né, tropa? Eu comecei a uma hora atrasado no servidor, né? O servidor começa às duas horas da manhã Eu comecei esse servidor às três horas da manhã, né, tropa? E mesmo atrasado, galera Mesmo uma hora atrasado Eu ainda assim sou o primeiro do servidor A começar a raidar, tá? A gente falta uma madeira Mas não tem nada, não, tropa Vamos levar esse Lush pra base Ó, já temos aqui a mira Reddor também Já vamos aprender Quatrocentas e cinquenta peças, né? Beleza Já vamos aprender ela agora E agora já podemos usar A primeira arma que a gente achar Já vamos começar a arma É... Usar a arma já com mira, né, tropa? Beleza Arão da liberação Vamos só uipar aquela base lá, tropa E, tropa, né, bem? O platinal já vai acordar na praia, né, tropa? Vai acordar na praia, galera Aquele barulhinho da água, da praia Que dá uma dor no coração, né, tropa? Atinha! E virou farela A base do platinose Atinha, respeito ao fome Vamos continuar nosso raid então, né, galera? Vou raidar um jarvãozinho agora Aqui perto da base Que eu vi o cara construindo Tem uma forja queimando ali E tem bastante baú também, tropa Tem duas portas de madeira De pedra, tá? Então eu vou gastar seis bomba-olho só Eu buguei mira Não vi cadeado no gabinete Ó, aqui pertinho da base O cara faz isso aqui E depois o cara vem aqui Aumenta, né, tropa? Mete bomba logo Não fique nem cuidando, galera Já chega metendo bomba, bem Ó, mano Cuidado que explode, Patinovski Beleza? Boa Ó, realmente não tem Não tem cadeado no gabinete Beleza? Ó, 402 peças Ó o luxinho, bem Nossa, deu mais lucro Deu mais lucro do que o outro hard lá, tropa? Olha isso Olha isso aqui, tropa Bastante loot, hein? Deu mais lucro do que a outra base Que a gente gastou 40 bomba-olho Ó, uma pistolinha aqui Roupa full osso Olha isso, tropa Muito loot Seis bomba-olho A outra não gastou 40 Esse aqui deu praticamente Mais lucro do que a outra lá, né, bem? Mas vamos correr pra base, hein? Corre pra base Porque o dono do jarvãozinho Deve tá louco agora Ó, 412 peças 840 sulfuro 1k de carvão É, galera Deu lucro A outra lá Não tinha lucro Não tinha lucro de hide, né? É, deu um pouquinho Deu quase mais lucro Do que a outra base lá, galera A outra base Deu muita peça, né? Mas vamos lá, bem Vamos levar esse lucro pra base Ó, deu até 49 steel 50 steel, né? Eu já tô upando O jarvãozinho tudo pra steel, né, tropa? Aqui, ó O jarvãozinho agora, galera Todo steel, ó E agora aqui, galera Só C4 pra poder raidar, né, bem? O que você vai fazer agora, galera? Você vai ficar dando liberação no mapa, tá? Dá liberação aqui, então, beleza? E nasce em local aleatório Deixa eu já quebrar essa cama aqui do hide Que eu não vou voltar mais lá E nasce em local aleatório, galera Ó, você nasce em local aleatório, bem E você vai ver Ixi, eu nasci perto de uma Na base aqui, galera Tem uma forja em cima da base, ó Nossa, assim, ó O Platinum vai perder a A forja Oxi Chega mais perto Ah, tá bugada Oxi, que bug esquisito esse, tropa Olha isso, mano Oxi, que bug é esse, tropa Ué, ué Cadê meu combustível? Ué, mano Cadê meu combustível? Tava no planador Acabei de tirar Olha isso, tropa Sumiu Eu tirei o combustível do planador E o combustível sumiu Ah, meu Deus Que bug, tropa Ah, não Desista desse last Caramba Olha, ele sumiu Bugou, tropa O combustível simplesmente desapareceu Vamos fazer o seguinte, galera Vou pegar um combustível Vou achar um galão Que tinha aqui na rua Aqui perto Vou pegar esse carro Desse cara aqui E vou jogar na água, né Bom, galera Achei só um galão Aqui em frente à rua Deu só oito combustível Mas já é o suficiente Pra gente pegar o carro E jogar dentro da água, né São 200 de steel Pra fabricar esse carro Então o cara vai ter que Gastar mais 200 de steel, né Sem falar que são 50 engrenagem E 50 chapas Vamos jogar esse aqui Dentro da água agora, tropa Então é isso, tropa Amanhã vai continuar o vídeo, tá bom Lembrando que o servidor solo Lá, galera, continua, tá Depois daquele servidor solo Vai ter um servidor squad, tá Vou ficar de DM do servidor E vou jogar o servidor padrão normal, tá, tropa Então é isso, tropa O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Tão muito nóis, valeu